Fala galera que acompanha aí Inverno da Transamazônica Hoje 10 de Julho, isso mesmo, 10 de Julho, vídeo inédito, inédito pra vocês aí Olha só, o coelho levantando Vocês que estão acompanhando o canal aí e não acompanha a nossa página lá no Facebook Não estão atualizados aí de como estão as condições da Transamazônica Hoje vamos falar pra vocês aí um pouquinho Deixar vocês atualizados Agora já são 4 minutos para as 19 horas Passando aqui em frente a vila do 224 Oh, buraqueira Trechinho aí de placas ao Uruará Tem uma buraqueirinha entre Placas E até ali o 209, 205 mais ou menos Dali pra frente até o Uruará O pessoal tá vindo fazendo manutenção Estão fazendo o solo cimento em alguns trechos Pra quem acompanha a página lá Já viu o vídeo que a gente postou ontem Na vinda de Uruará pra placas, lá pra roça Né? E pra quem tá chegando agora Não conhece aí Nosso canal Não sabe como é que funciona A gente iniciou aí fazendo os vídeos Mostrando aí como é que era a situação aqui da nossa Rodovia Né? E aí muitas pessoas acompanhando E perguntando Sobre o trecho, como é que tava e tal Pra fazer as viagens pra quem não conhecia Ainda Então a gente começou a gravar Mostrando os trechos Principalmente o período da chuva Onde tinha atoleiro Onde tava Boinho, né? E Criamos também a nossa página Lá no Facebook Nesse ano A gente Gravou muito Muito conteúdo Às vezes E um dia A gente passava o dia todo no atoleiro Conseguia gravar muitos vídeos Então os conteúdos Não Davam pra Poder postar No mesmo dia No No YouTube Porque vocês sabem Que são vídeos longos Né? Que a gente posta É Vocês gostam de vídeos mais longos Bota na TV Pra assistir e tal Então a gente começou A Postar As informações É Do Do dia Na página do Facebook É Muitas pessoas Acompanhando lá A A página do Facebook Inclusive Mais do que aqui No YouTube Então Todos os dias A gente atualizava lá E Continuava na sequência Aqui no YouTube Né? Da rotina Que tava Acontecendo Né? Saia De um dia A aventura Em um atoleiro E aí É pra outro Né? Só que aí Nosso último vídeo Postado Foi do dia 6 O último vídeo Que tem aí De atoleiro Foi o dia 6 Mais de um mês Né? Então Ficou um pouco Atrasada a informação Lá Mas Na nossa página No Facebook Foi atualizada aí Dia após dia Do que os vídeos As informações Às vezes fotos Mais curtos Então não precisa fazer Muita edição Só informar o trecho Como é que tá Entendeu? É Pra quem não Não acompanha É Inverno na Transamazônica Também Instagram também A gente tem Só que A gente posta mais Na página Que é onde tem Mais pessoas Acompanhando Né? E Nós vamos Continuar postando Lá na página Também Alguns vídeos E algumas pessoas É Não conhecem A A nossa rotina Aqui A gente vai postar Vídeos atuais E alguns vídeos Curtos Que tem aqui No Youtube Tem algumas Puxadas Uns atoleiros A um bruto A galera gosta De assistir Gosta de aventura Né? Mas sempre A gente posta Mostra Informando A data Que foi gravada Pra pessoa Assistir E já Vê no título A informação Muitas pessoas Comentam Perguntando Se é atual Dia que dia Que é Mas no título Eu coloco Infelizmente Eu não consigo Responder a todos Né? Por isso Que a gente Bota a informação Da data Que foi gravada Que é pra Não Confundir As pessoas Basta Dar uma Uma lida Rapidinha Ali do título Beleza? Essa semana Estava Muita Poeira A galera Não baixa O farol Caminhonete Parada O farol alto Estava Com muita Poeira Né? Diminuiu um pouco Porque choveu De sexta Pra sábado No trecho No vídeo Que eu gravei Ontem Tava um pouquinho Dá pra ver Que tava Um pouquinho Molhado Alguns trechos Não levantou Muita poeira Hoje Já dá pra ver Que tá Mais seco Dois dias De sol Aí Já seca Bastante Bastante Mesmo Tá anoitecendo É Eu sei que Vou pegar O trecho Da Transamazônica Em Medicilândia A Uropos Que é a estrada De chão Use capacete Verifica As lanternas Da moto Do Seu carro Também Porque a poeira É traiçoeira Aconteceram Alguns acidentes Algumas capotadas Né? Vou viajar Aí Vou pegar A estrada Pela primeira vez Nunca Pega A estrada Sozinho Ontem Encontrei Com a moça Que tava Vindo de Apuí Tá indo Pra Belém E no trecho Aqui De placas A Uruará Ela bateu O carro No buraco E aí Amassou O fio Teve sorte Que não Não machucou Ali Não acertou O cárter Né? Teve que acionar O reboque Pra poder levar Para a Uruará Pra poder consertar Lá Nosso mecânico Lá O seguinte A paz De confiança Lá E ele Consertou Pra ela E ela Seguiu No viagem Então É sempre Boa Daí Pelo menos De duas Pessoas A hora Que aconteceu Alguma coisa A pessoa Ficar parada Na estrada Ela ficou Na estrada Pedindo carona E aí Era umas Cinco Da manhã E ninguém Parava E aí Quem Ajudou Ela Quem Nosso amigo Gato Maltratado E ele Chegou No Guaraj Mandou Uma mensagem Pedindo Informação De uma oficina Que tivesse Um mecânico De confiança Porque ela Não conhecia Ninguém E aí Eu indiquei Lá A oficina Do nosso amigo Fabrício Da Tapajós Auto Center Que o amigo Segui Tá trabalhando Lá E aí Eles resolveram O problema Dela Beleza Algumas Pessoas Perguntando Falando E Alguns Vídeos Postados Na página Dizendo Que são Vídeos Antigos Que já Tava tudo Asfaltado A Transamazônica É Não sei Se não Conhece A região A situação Da região A gente Tenta Mostrar Para vocês A situação Atual Como está Se Tiver Alguma Obra Para asfaltar É Tiver algum Serviço Assim Mais diferenciado A gente vai Estar mostrando Para vocês Também E Vou ver Se eu Consigo Fazer O vídeo Amanhã Ou Essa semana Lá na PA370 Tem uma Frente de serviço Lá em Uruará Na saída Ali da De Uruará De Uruará Na cidade Mesmo Onde começa A PA Lá no Chapadão E Informando Também A vocês Que O trecho Está Liberado O caminhoneiro Deu o prédio O carro pequeno Passando O chapadão Já está Trafegável O carro pequeno Os caminhões Já estão Passando Por lá Beleza A gente vai Postar aí Um vídeo Que foi gravado Vai dar Um vídeo Ou dois É O Rafael Gravou Eu acho Que no dia Sete Um dia Depois Do vídeo Do atoleiro Na Mesma Ladeira Só que Descendo Do outro Lado Da ladeira E a gente Gravou No atoleiro Uma carreta Atravessou E o trânsito Ficou Interditado Lá Durante O dia Inteiro A gente vai Postar Durante a semana Também Para vocês E Vamos Ficar postando Vídeos Mais atuais Atualizados Para vocês Na situação Da estrada Lembrando que Eu passei Uma semana Com Covid Mas já estou Recuperado Graças a Deus Galera de volta Mesmo Mesmo dos trechos Que estão Bons Assim Quando passam Uma carreta Um bitrem A poeira Cobre Eu já deixei Até um vídeo Que eu gravei De Medicinândia Para Uruará Quando eu estava Em Souzel Inclusive Inclusive Vai sair Um video De Sozel Para Uruará Uruará Sozel Também A gente fez Uma Pequena viagem Lá Senador José Cofilho Né O nome da Cidade Tem dois nomes A gente vai Fazer uma Portagem Para vocês A gente passou Pela PA167 E Transamazônica Passamos ali Em frente A hidrelétrica De Belo Monte Atravessamos A Malsa Lá Em Belo Monte Também Inclusive Teve Umas promessas De uma fonte Lá Até hoje Não iniciou Ainda Também Tem Quase dois anos Vamos mostrar A travessinha Nossa Lá E é isso aí Vamos acelerar Que a gente Precisa chegar em casa Beleza Um abraço A todos aí Boa semana Fiquem com Deus